Fala galera beleza aqui é o Felipe Gameplay seja bem-vindo a mais um vídeo aqui rapaziada trago esse vídeo aqui para vocês aqui para falar que saiu a atualização lembrando mano essa atualização tá muito top pela gameplay de fundo você pode tá vendo aí tá muito top mesmo então bora tô falando o que teve nessa nova atualização e nessa nova atualização tivemos aí o rádio px né o rádio px tá de volta tivemos aí três novos veículos né é esse carro em que eu tô dirigindo na gameplay de fundo você pode tá vendo e também tivemos aí né novos cenários foi adicionar também seis cidades seis cidades adicionado dentro do jogo e muitos outros lugares bom enfim esse foi as novidades aqui vem e mano demorou demorou mas valeu a pena né rapaziada demorou demorou mas valeu a pena tá esperando essa atualização e mano tá muito top mesmo e se você já curtiu se inscreve no canal deixe seu like também se você não abaixou o jogo link na descrição beleza bom enfim rapaziada se inscreve no canal deixe seu like tamo junto eu fui